Eu estou aqui. O que você queria me dizer? Calma, Vicente. Senta aí, por favor. Primeiro prometo uma coisa, Vicente. Não pode dizer a ninguém que eu te disse o nome do verdadeiro assassino da Cecília. Pague de uma vez quem matou a minha filha. Primeiro prometa, Vicente. Está bem. Está bem, eu prometo. Olha, preste atenção. Tenha muito cuidado. O assassino da sua filha é um homem muito perigoso, Vicente. Vai, agora. O que é isso? Me ajude. Quem foi que começou? Me ajude. Ele está ferido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Depressa. Depressa. Vamos, vamos. Tobias, Tobias. Depressa. Depressa. Vamos, vamos. Quietos aí. Todo mundo quieto. Boa noite. O meu nome é Liberdade. Como se sente, Tobias? Mal, Ramon. Estou tonto. Estou de cabeça. Não se preocupe. Com esta injeção, isto vai passar. Obrigado. Obrigado. Amor. Esta injeção vai acabar com a sua dor de cabeça no peixe. Ai, ai. Ai, que bom. E todas as dores. O que você está dizendo, Ramon? Liberdade acabou de te dar. Uma injeção que o contaborei enxergará o seu coração. Você vai ter um infarto. O que você está dizendo, infeliz? O que você está dizendo, infeliz? De agora, em diante, Tobias, eu vou ser o CEP. Abenço, meu irmão. Ninguém vai se despeitar de nós dois. Eu não disse. Esta é a melhor maneira de nos livrarmos dos obstáculos. Bolinhas e mais bolinhas. Ah, libertei. E aí, como foram as coisas? Com perfeição. Ah, o coitadinho do Tobias sofreu muito quando estava morrendo. Ah, mas tem uma coisa. Ele foi para o outro mundo acompanhado por bolinhas. Bolinhas? Foi tão divertido. É, imagino. É uma pena que eu não pude estar presente para me divertir, assim como você. Escuta. Não esqueça que prometeu me tirar daqui. Ah, espera aí. Mas é claro que eu não esqueci. Sabe de uma coisa? Eu estou preocupada com o infeliz do Ramon. Acontece que quando estava matando o menino das bolinhas, o tal Tobias, disse que agora ele vai ser o chefe. Confia nele? Ah, claro que não. Na primeira oportunidade, eu vou pensar em alguma coisa para ele fazer companhia ao Tobias. E assim os dois não poderiam organizar aquelas lutas. Mas lá no inferno. Qual? Os dois. As festas. bouncing! Eu estou preocupada com os dois filhos. E aí Eu estou te a escravar.